Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Nadia Araújo e estou de volta para mais um Contando Sua História que é um quadro aqui onde as brasileiras compartilham suas histórias de amor com os Habibs das Arábias e quem quiser participar, manda aqui um e-mail para mim que a gente vai trocar as ideias aqui e fique tranquilo que a sua identidade será preservada e a do Habib também Nossa Maria de hoje ela diz o seguinte, eu tenho Facebook desde 2016, mas não tinha amigos aí encontrei vários na época da escola, hoje tenho 300 amigos, mas a história é o seguinte olhando o Face como faço de costume, me inscrevi num site de amizade e namoro cristão logo neste site aparecem pessoas do mundo todo e vi um pedido de amizade de um rapaz interessante, egípcio mas não dei atenção, continuei passando as imagens de foto, mas parece um negócio do cão meia hora e cismei de voltar para trás e aceitar a amizade mas não achei que ele estaria em contato, pois muitas pessoas não recebem amizade no Face mas nunca falam com ninguém de repente, 4 dias depois, o cara me chama no Messenger fiquei com o maior medão, mas fui perguntei, você é egípcio? ele disse que sim, ai, ai que medo pronto, começamos um diálogo falamos sobre ele morar num país fechado sobre a liberdade das mulheres no Egito, etc ai ele me disse que é massagista que trabalha num hotel fazendo massagem para turistas, que trabalha ganhando a vida como todo mundo tem 36 anos, e dona de um sorriso mas estou lá firme e forte de repente falamos das mulheres que saem daqui para passeio e vão trair seus maridos lá como um com o outro e me mandou fotos de algumas para que eu visse como são ah, está vendo? deixa eu abrir um parênteses aqui olha só o cara está lá, trabalhando no hotel aí tira foto de mulheres que ele diz que estão traindo os maridos e o que ele faz com essas fotos? olha aí, já está aqui conversando com uma brasileira falando de outra brasileira está vendo? abra um olho conversamos e eu disse que isso era perigoso que algumas mulheres estragam o currículo do Brasil porque são atores demais logo depois de uma semana ele me chamou novamente e me contou mais alguns é, agora você também deveria, Maria ter falado para ele de vários egípcios que usam essas mulheres brasileiras em nome dos interesses próprios deles porque é muito fácil ele dizia a brasileira vem para cá para o Egito para trair as mulheres é muito fácil meter o cacete na cultura alheia mas é bom olhar a dele também vamos lá deixa eu ver aqui me perguntou pela segunda vez se eu era casada porque na primeira conversa eu disse que queria amizade com homens solteiros porque casados são problemas e ele concordou seguimos o assunto ele, o tal moreno alto bonito e sensual sempre falávamos às seis da manhã porque eu fuso horário você sabe e nessa segunda vez que nós falamos ele queria me ver pela câmera eu disse que não pois não sabia como colocar a câmera e eu estava me levantando e blá 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 mas ele blá 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 porque está aqui tá minha gente mas ele pediu e disse mas ele pediu e disse você está mentindo eu não acredito em você inteligente ele né porque ele pede a ela para ligar a câmera ela diz que não quer ligar porque não sabe ligar aí ele joga uma verde para colher uma armadura ele diz que ela está mentindo porque aí o que ela vai fazer ela vai querer não estou mentindo não está aqui eu vou ligar para você ver caiu na dele ele não era fake mesmo lindo perfeição de Deus mas ele meio que ficou decepcionado e desligou a câmera e disse que eu era feia aí deixa eu falar eu vou falar o cara primeiro lasca com as brasileiras dizendo que as brasileiras vão lá para o Egito para trair os maridos aí ele pede a menina para vê-la na câmera ela liga a câmera e aí o cara tem a capacidade de desligar e dizer você é muito feia minha gente eu poderia ser o cão pendurado no pé de manga chupando as mangas todinha de feia eu tinha mandado esse cara secar o couro na faixa de gás eu não queria saber dele nem pintado de ouro encravado de diamante porque isso é uma falta de respeito com o próximo prossigamos então eu disse não importa pois pessoas como eu tem coração lindo e você queria ver uma mulher arrumada maquiada mas você sabe que quando tira maquiagem mostra que realmente são maquiagem é fantasia e tal aí ela encerrou a conversa ela achou que ele nunca mais falaria com ela mas ele continuou chamando até que em uma segunda feira ele começou a conversar às seis da manhã e só pararam às quatro da tarde quase doze horas de conversa então veio o pedido macabro ele diz mande-me uma foto sua mandei uma só de rosto ele logo respondeu você é muito bonita ah agora é bonita quando ligou a câmera era feia agora já é bonita depois de algum tempo me pediu mande uma foto quente eu disse não tenho essas coisas ele riu e disse ok eu me fiz de desentendida ai maria do meu coração me desculpa mas tu deu muita asa sem necessidade maria porque primeiro o cara tira a onda com a tua cara dizer que tu é feia depois tira a onda a segunda vez te pedindo foto quente isso ai já mostra que isso é um cafajeste isso é um cabra safado que não presta pra nada tu já era pra ter bloqueado esse cara na primeira na primeira atiração de onda que ele fez contigo prosseguimos ele disse quero te ver com a roupa leve ai deixa eu dar uma resumida aqui o cara liga pede uma foto ela ela manda uma foto de rosto ele pede uma foto de corpo ai o cara fala não eu quero te ver com roupa leve ai ela vai maria foi lá no quarto veste um vestido de lã coberta até o pescoço manda uma foto pra ele ele disse não eu quero uma roupa mais leve ai lá vai maria de novo veste uma calça manda pra ele mas ele queria uma foto de maria de calcinha mas olha que coisa mais linda ai maria diz aqui que se fez de besta foi no quarto vestiu uma calça e mandou pra ele ai o cara ficou doido não não é uma calça eu quero ver você de calcinha ai o cara vai e diz não você está muito coberta eu sou muito coberta e eu não isso é normal eu sou mulher pra casar não faço essas coisas então ele me olha em torno de discordância mas não diz muito somente um gesto com a mão não precisa falar nada tudo bem falamos mais uns baboseiras que os homens falam sobre masculinidade eu fico imaginando que baboseiras foram essas mas ele um dia mas ele um dia ainda disse estou te conhecendo agora mas já gosto muito de você ah e foi te chamo de feia pele fotos tua foto líntima isso não é da conta dele já começa ele é um cabra safado quem tem nada que está pedindo foto do teu corpo começa daí eu fico pela vida fico porque eu sou intolerante com o homem que não respeita a mulher aí vai aí o cara diz que está gostando dele vai na área cai na lábia e diz que também está gostando dele certo ele se empolgou passamos a nos falar de dois em dois dias isso já quase dois meses mas ele nunca falou em sexo mas ele nunca mais falou de sexo nem mesmo se dirigiu a mim com qualquer outro intuito é Maria ele não falou porque graças a Deus tu foi inteligente e cortou porque se tu não tivesse cortado bom passou ela jogou com ele disse que tinha ido a mesquita conhecer e que agora entendia e imagem religião ele mandou uns caras que receitam a corão no vídeo e blá 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 está aqui no meio dela tá eu disse para pegá-lo e eu disse para pegá-lo descobri algo bom muçulmano não pode mentir sim Maria não só muçulmano mas o cristianismo ensina que os cristãos não devem mentir o islamismo ensina que os muçulmanos não devem mentir o judaísmo ensina que os judeus não devem mentir todas as religiões ensinam que seus seguidores não devem mentir não é só o isso não é só privilégio dos muçulmanos aí ele diz nem mentir nem trair nem ser hipócrita nem roubar isso aí são preceitos de todas as religiões todas as religiões ensinam isso isso não é novidade nenhuma no outro dia ele me liga às 3h17 da madrugada e pronto acho que queria ver se eu era casada ou não sei lá eu queria me pegar de camisola rapaz um cara que liga pra mim de 3h17 da manhã ele vai levar um fora porque ele tem que saber que 3h30 da manhã as pessoas dormem é, eu sou grossa mesmo eu estava cobertíssima estava frio estava frio aqui então a pergunta de novo você é casada? eu não aí os dois dias depois ele liga de novo aí o cara liga de novo às 3h30 da manhã poxa o cara não sabe não que tem um fuso horário de 5h entre Brasil e Egito será que o cara não dá pra ligar nenhum horário que a pessoa aqui esteja acordada aí o cara ligou mandou fotos do ônibus dizendo que ia trabalhar e mostrou onde estava e depois mandou foto de novo tá vamos lá deixa eu resumir aqui com o e-mail meigrana e eu disse você vai trabalhar bonito assim? bom se o cara trabalha em um hotel eu acho que um requisito pra trabalhar em um hotel é que o cara esteja arrumado né então bom ele sumiu ele obrigado sumiu e eu deixei somente e eu deixei somente bom dia hum aí depois o cara liga aí depois liga a câmera e vão se conversando é ele não sabia da língua portuguesa tá então você se comunicava em inglês né se o cara não sabia português certo ah deixa eu resumir aqui minha gente é depois é que ela fala que ligou pra ele uma outra vez e tinha uma mulher perto e ela perguntou se era a esposa dele ele fala que não que era uma era uma a mulher de um amigo e tal e ela insistiu que era a mulher dele ele insistiu que não era aí ela começou a desconfiar porque ele só falava com ela de segunda a sexta ou sábado se bem que domingo no Egito é dia normal tá o dia o que lá no Egito que vai lá no nosso domingo é a sexta aí ela fala que que é amiga dele gosta muito dele mas não precisa mentir que a verdade é libertadora que ele é um homem bom homem bom Maria Maria o cara te chama de feia o cara te pede fotos pornográficas é um homem bom aonde Maria aonde é aí depois desse blá 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 todo o cara olha o cara fala ele me diz sabe que com você até casaria e Maria vai responde com o mesmo comentário aí no domingo o cara some depois só dá um bom dia e some na terça o cara aparece com bom dia na quarta o cara liga como se nada houvesse acontecido é isso aqui é a coisa mais normal do mundo eles surtam aí do nada eles somem não dizem pra onde vão o que aconteceu e tal a pessoa fica doidinha aqui aí depois do nada eles aparecem como se nada houvesse acontecido bom no resumo aqui ela fala que é coloquei ele no descanso de ignorar a mensagem até que ele se mova bom resumindo aqui eles estão nessa troca de conversas aí mas pelo menos não tem aquela coisa de ai meu Deus vou casar ai vem pra cá não tá isso mas Maria Maria sinceridade manda esse cara pastar Maria manda esse cara secar o couro na faixa de gás que isso aí é sem futuro sem futuro nenhum 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 tu tá perdendo teu tempo que tu poderia estar investindo em outra coisa vai por mim Maria vai por mim que tem futuro não não tem futuro ok Maria bom te agradece por ter compartilho a tua história e bom tu deve ser mais seletiva nas tuas amizades Maria principalmente com a amizade com o homem do mundo do mundo lá do Egito entendeu porque são pouquíssimos que de fato querem ter amizade que de fato respeitam a estrangeira a maioria que é só tirar onda e é o caso desse daqui esse aqui só quer tirar onda contigo sai dessa aqui tu tá perdendo tempo ok muito obrigada mais uma vez e até a próxima